Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês mais um site para você responder pesquisa e estar recebendo aí praticamente um dólar todos os dias, tá? É um site para quem quer ganhar uma renda extra rápida. Bora lá então para a tela do computador que eu vou mostrar ele para vocês agora. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Me chamo Débora, eu trabalho com home office e marca digital e sempre trago aqui para vocês aplicativos, sites para você estar ganhando uma renda extra na internet, tá? Eu vou estar trazendo para vocês hoje o site Savetime. Vamos lá para a tela do computador, tá? Para eu mostrar esse aplicativo, esse site aqui para vocês. Então pessoal, aqui já aqui na tela do meu computador o site é Savetime, tá? Para você fazer o cadastro, quem ainda não tem o cadastro nesse site, aqui na descrição vai estar o link para você já se inscrever, tá? Aqui ele diz, ó, pesquisas que você quer quando precisar. Todos os dias, tá? Praticamente chega e-mail com pesquisas. Então se você responder aí média de uma pesquisa por dia, você ganha um dólar por dia. No final do mês, 30 dólar, média aí de 157 reais de renda extra só com esse site, tá bom pessoal? E para você fazer o cadastro, se você não tem cadastro ainda, você pode fazer pelo Facebook, pelo Google e pelo Twitter. Mas eu indico você fazer pelo e-mail e de preferência o e-mail que você tem cadastrado na PeePower. Por quê? Você começa a responder a pesquisas, assim que você termina a pesquisa e a pesquisa for aprovada, o pagamento cai automaticamente na sua conta da PeePower, tá? Ele vai direto, é automático. Você não precisa ir lá e solicitar pagamento, não. Ele já entra automático, tá? Lembrando que aqui você precisa colocar Brasil, tá? O meu já coloquei aqui Brasil, para ficar em português, para ficar mais fácil também para você estar respondendo as pesquisas. Como eu já tenho cadastro, eu entro direto aqui. Estou aqui dentro do meu site, tá? Aqui para mim não tem nenhuma pesquisa disponível no momento, mas olha só aqui no meu e-mail. Como que funciona, tá? Várias pesquisas, olha, eles mandam todos os dias pesquisas para eu responder. Como meu tempo é corrido, eu não consigo responder, tá? Mas se você parar e focar nesse site, você vai ter pesquisa todos os dias e você pode ganhar aí média de um dólar por dia. As pesquisas, elas variam de 50 centavos de dólar a um dólar, tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui como eu recebi também, ó, tá aqui, ó, um dólar, tá? Dia 7 de maio, eu recebi, fiz uma pesquisa e o pagamento caiu na hora. Eu acabei de responder, passou média de meia hora, uma hora, o pagamento caiu automático na minha conta, tá? Eu não precisei fazer transferência, não precisei fazer nada. O meu e-mail já estava tudo certinho, o mesmo e-mail que eu me cadastrei é o e-mail da Beepower e caiu automático aqui na minha conta, tá bom? Então, para você que está aí em busca de uma renda extra e uma renda extra rápida, esse site é ideal, tá bom? E além de você ganhar com as pesquisas, que é bem fácil as pesquisas, você pode também ganhar com indicação, ó, indique e ganhe, tá? Você pode pegar o seu link e mandar para outras pessoas e você ganhar com a indicação, tá? Você pega esse link aqui e você manda para outras pessoas. Agora eu vou falar para vocês sobre as pesquisas, tá? Na hora que estiver fazendo lá as perguntas, você precisa ter um pouquinho de cautela na hora de responder. Se perguntar lá quanto que você recebe por mês, você tem que falar um pouquinho em valor mais alto, porque se você falar um valor muito inferior, você não vai ser qualificado para fazer aquela pesquisa, tá? Se perguntar se você tem carro e você falar que não, não vai mandar uma pesquisa de carro para você. Então você precisa, né, falar ali que você tem para você conseguir receber várias pesquisas e estar respondendo pesquisa todos os dias, tá bom, pessoal? Uma dica que eu dou para vocês aí. Então é isso, tá? O site é antigo, já está aí no mercado há bastante tempo, está pagando direitinho. Trouxe para vocês aqui a prova de pagamento, tá? Quem ainda não é inscrito, se inscreve. Acredito que muita gente já tem esse aplicativo, esse site, né? Quem me passou esse site foi um inscrito aqui do canal, que mandou para mim e falou Debra, traz um vídeo falando sobre esse site, que ele paga direitinho. Então, pensando em você, eu trouxe esse vídeo aí, tá? Já tem muitos desse vídeo aqui no YouTube, mas como você me pediu, eu estou trazendo aqui para você. Tá bom, pessoal? Então é isso. Abraço a todos, até o próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.